A CIDADE NO BRASIL e isso lhe diz, no final, um grande desafio, um grande desafio, um grande desafio, que é a ideia de condução de criação na dreno. Eu não diria que o primeiro maço foi colocado na venda, eu acho que não, mas há muito desafio. Então, para irmos através da toda a história, e vejo que são os problemas do futuro e como se vêem o futuro. E, claro, na começo, duas reflexões sobre se. Sim. Eu não vou dizer que estamos no final, mas no final do começo, porque isso pode ser capazes de transformar, combinar e assim. Então, eu diria que tudo começou a partir da fotografia. Na Granovli, há uma fotografia em que os guerreiros são apresentados à liga, em interação com os trabalhadores, ou com os trabalhadores, que estão lá novas. Então são os caros. Sim, os caros são os caros. Também os caros são os caros, e também os caros. E aí, então, tem uma interação de todos os caros. Estranomia que viveu na Granovi e na região, é bem necessário para entrar no campo por algumas vezes. Então, a comunicação está na comunicação, não é... Quando a gente passa na pamet, a situação da é Gros-Drinovu prolazila granica, e da é uma distância e Italia, muito bastante gente tem um automático no campo da casa. Mas, ela é postavlada mire, e quando a granica é postavlada do rato, é a próxima 16 anos. É, a comparação é um milho que estão aqui estrajevando e os caros não são presentes nesas o que é okupador, na estres. Então, as pessoas gostam do seu trabalho. A uma política política, as pessoas, já eram, os locais do local, porque, quando a gente tem sido antes, como eu falo, a Austro-Ugaresca, a gente tem sido grana na riqueza. Então, não é isso completamente para o pessoal. Mas, eu, 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 e que a interação com a voilha também foi totalmente opuixena. Isso é que nem mora... Mas isso se vê na fotografia. Isso é uma fotografia muito leve, tudo isso é uma fotografia, não se vê se estressa na luta, não é uma estrada que se estressa. Então, é interessante, é que o momento em momentos que foram estressados, quando tiveram uma tendência, quando se derramam novas coisas, Su opet, u ljudima é e como postoja a necessidade da imenhar normales meiçudrussis os outros, e postaram se nevê-se, contactos, e se preocupam. Em me lembro, 2015, a se chamava uma kniga que se chama Flumin Obscura, onde eu trabalhei um coletivo Fluminati, que é coletivo na kniê-la. É uma apresentação que foi feito feito com um palco de palco da knia. E isso foi apresentado. Essessem que alguém falou sobre Danuncio, como o pai foi Danuncio, que chegou a essa região, e conheceu a Bacu e eles tinham uma lheu, e quando Danuncio se estirou de riqueira, onde se mora escrava na tavan. Então, são as situações que estão acontecendo e isso é o que é muito interessante é uma história que é minimalista. É um trocadinho, um trocadinho entre os dois livros e estrangeiros. Então, a história é uma história que é um histórico, mas ela não é real. É uma história de verdade. Sim, é totalmente. É uma situação que pode ser mais importante. É uma situação que pode ser mais importante. É uma situação que pode ser mais importante. Então, podemos colocar um disclaimers se alguém se reconhecer. É um filme, é um filme. É um filme, não é um filme. Agora, o que é um tema que é importante é a questão da teoria da teoria. Quando falamos sobre o umato, emissão, 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 emissão e novos tehnologianos. Por que você acha que o projeto realmente é interessante, como um novo alacro? É, por um monte de razão, é muito interessante. Primeiro, em um совремente museu ou interpretativo centro de forma muito importante para apresentar os seus poderes. Os seus poderes são muito importantes para o abismo com os seus poderes. Os seus poderes são muito interessantes para a tecnologia e interação. São muito importantes para o instituto. Por que há toda a demografia do seu poderes com os seus poderes, para ser um bom, mas também é um bom e usado, um bom, um bom e-mail e-mail. E aí eles escolham-se como um lugar para os lugares, mas é muito interessante para isso atrativar. E aí é o prioridade, vamos lá, podemos, nós temos algo que pode ser divertido e vamos lá. E aí, se genera visitante não só de teto, mas também de conta do trabalho. Então, O caso é que temos uma questão de uma questão que é uma questão de grana. Nós temos uma questão de sabedoria, temos uma questão de trânsito, e podemos pensar que é uma questão de grana e que se torne a interação de luna. A momento da realidade, a uma questão de profissional, nos consegue visualizar essa interação no meio ambiente, um prósito, ok, taj prósito já é na última 100 anos, mas são de estrangeiro, mas também a máscarnia, mas também há mais um prósito de Alvaro da Vargas, mas também não eram asfaltadas, mas também têm um prósito, outras coisas mais podem ver com situações que estão trabalhando, mas ainda no final da type de escolha que podem ter, a distraída das ruas de Alvaro da Ovoiman, que realmente é interessante, muito mais para ver, mas podemos pensar em prósito, E aí nós vemos que as pessoas que estão no tempo naquele momento, e isso tem uma sua história, tem um espaço. E aí, para o fim, uma pergunta sobre o técnico desafio. Quanto que as pessoas pensam, que as alas estão estão muito empregados, tudo é uma clica, mas não é assim. Na verdade, novos alas e modernidades têm seus desafios, muitas versões, mudanças, plug-ins, adicionais, e td. Pa možda par riječi o tome kako vidiš taj razvoj i nekako kako se to je ossocia za budućnost da li vidiš dalje sebe u tom smislu i da li vidiš dalje širenje zapravo tih tehnologija u okviru riječkog nekakvog kulturnog okruženja. Da. Moje neko bavljenje riječkim kulturnim okruženjom u kontekstu softvera i nekakvih savržaja koje su kontinuirs generirani bilo videoigrica i slično je počeo nešto prije nekoliko godina. Zapravo prošle godine je bila jedna lijepa su radnja također ovdje na Dronovi gdje smo napravili krasne videoigljice. Međutim, do projekta sam radio 2D. Znači taj projekt koji smo prošle godine radili to su bile zapravo 3 2D igljice na kojima je bilo jako ugodno raditi. To su bile neke stvari s kojom sam ja također prvim put susretao i gdje sam zapravo imao taj veliki osjećaj širinja svog znanja raditi na tome, sva što sam naučio i to je bilo baš jako osnažujuće za mene kao autor, je bilo mi krasno na tome raditi. E sad s druge strane ovdje sam krenuo odrešto novo dakle to je 3D tehnologija ona se radi na potpuno drugačiji način u smislu da puno toga se ne radi samostalno od začetka. Kao što se recimo radilo sa 2D-om gdje ilustratorica sve crtale, to smo sve onda se na to programira i tako dalje ovdje se baš radi na način da se jako puno preuzima unaprijed iz programiranih rješenja znači nekakvi paketi već polu gotovih solucija koje onda treba malo uskladiti da bi to radilo i to je u teoriji zamišljeno kao jedan alat koji jako lakšava život ovima koji se bave razvojem bilo kakvog softwarea. Dakle, umjesto da morate sami nešto vizionirati sami nešto, programirati svaki pokret ovdje imate nešto što je gotovo gdje unesete neke parametre i onda se to sve miče, kreće i to je sve super. Međutim, problem je kad se uzme jedan software koji se doda paket toga i onda se nađe neki drugi paket koji radi nešto drugo i treći paket koji radi nešto treće i onda zajedno dolazi do nekih njihovih međusobnih interakcija gdje nešto s nečim je bilo kompatibilno ali se onda promijeni neka verzija pa onda više nije potpuno kompatibilno nego se nešto treba onda drugačije raditi i onda tutoriali koji ste koristili da bi to razvili više nisu adekvatni zato što se u njima nešto bilo drugačije sad je ovaj drugačije, tako da ima jako puno tih trenutaka u kojima sam osjećao potpuni gubitak kontrole zatožno na tim što radim jer bi se desio nekakav bug nešto koji ponekad bio potpuno random, rješavao bi se restartanjem u softvera ili tako nešto a uopće nisam imao kontrolan tim zašto se to događa, što treba napraviti tako da je bilo dosta frustrirajuće međutim mora se priznati da se na taj način može napraviti nešto što se drugčije ne može ili se može napraviti uz beskonačno puno više truda i puno više onda i sredstava o ovim nekim ukvirima o kojima smo do sad radili ovo i zapretostaviti da ćemo u tim nekakvim sličnim financijskim okvirima vjerovatno raditi i dalje zapravo je potpuno izvisno da ću se i dalje služiti i s tim nekakvim softverima pa onda naravno se da ću uspjeti otkloniti. Da, ja bih rekao da je možda tu glavni problem da su to zapravo vrlo ozbiljni projekti. Koliko gotovi ljudi na prva si mislili nije to ništa veliko i tako dalje, radi se zapravo složiti na ozbiljnim projektima koji da bi se postigao jedan veliki rezultat, treba imati bitno bitno većo sred. Dakle, ova sesta koja smo imali su zbiljno simbolično bila i jedno pokriveve nejake troške. Po druge strani, čini se da je bilo ljepo kao je bilo dovoljno sestava, recimo angažirati originalne dizajnere, da originalno dizajniraju, necrtaju recimo te neke uniformine druge elemente koje su pravi. Ali dobro, ja bih zaključio i pozvao bi zapravo naše gledatelje i slušatelje da vrlo brzo će na web stranicama Zavičanog muzeja Drenova biti objavljena igrica koju ćete moći sami skinuti na svoj mobilni uređaj. Odje treba isto napomenuti da je jedan dio problema je što ove igrice pojačane stvarnosti zahtjevaju malo noviju opremu. Tako da, evo, moram odmah napomenuti sa obzirom na teksture i ostane stvari koje se pojavlju u igrici da je ona nešto veća, ali vjerujem da i dalje će biti zabavno to staviti na, znači ako imate novi telefon, svakako možete isprobati. Tako da, eto, ja mogu samo zaključiti da se veselimo o nekoj budućoj suradnji i budućim projektima i nadamno se da ćemo dobiti malo više operacijanja pa onda i projekti mogu biti, ja bih rekao, kvalitetni odrađeni, pogotovo sa lokalnim resursima, lokalnim dizajnerima. Da, potpuno se slažem. Samo bih možda bih, da nam navednemo ljude na pogrešnu ideju, bih rekao, ja to ne bih nikako nazivio igricom. Da, to je jedno. To je to nešto što nije igrao, to je zapravo jedna demonstracija. Da, da. Ali svakako je igrica nešto što bi se moglo u dušnosti razvijeti na tog temina. Dobro, evo, toliko od nas. Iskoristio bih onda ovu priliku da svima zađelim i ujedno i Sretan Božić, česti Božić i sretim novu godinu i svima nama, evo, što se tiče nove, puno novih događaja, novih demonstracija, novih igrica i novih aktivnosti u našem društvenom centru. Mnogih mobitara na kojima će to sve račiti. Eto to. Hvala lijepo i vidimo se u sve. Hvala.